Olá, está no ar mais uma edição do programa Sport Time e a gente começa falando de nado sincronizado, esporte que encanta as meninas. Depois vamos para a Academia VO2 ver quais equipamentos são usados para trabalhar braços e pernas. E para fechar a edição de hoje tem Karatê Shubudo, uma versão bem paranaense dessa arte oriental. Então se arrume aí no sofá e me acompanhe nessa próxima meia hora só de esportes na sua TV. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br E você, nada! Vou dar uma dica para vocês hoje. Vocês estão no mar ou estão na piscina, estão observando alguém se afogar. O que você deveria de fazer nesse instante? Saltar, correr e salvar? Fala? Não! Não faça isso! É muito perigoso! O estado dessa pessoa é desesperador e ela vai te afogar também. Então procure olhar ao seu redor, se tem uma prancha, uma garrafa pet, alguma coisa que você possa lançar para essa pessoa, para que ela se segure e comece a se sentir mais segura. E então você tem a possibilidade de tentar ir ajudá-la. Apoio! Amaral Natação. A única com sete piscinas.